Revele para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abalar no calor que faz a gente ser mais gente Não tente a ilusão nem maltratar O amor que a gente sente Revele seu olhar dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz sentir lá E vejo fogo que me aquece de repente No instante que os carinhos Ousam se aproximar Ah, se eu pudesse te proar Que é diferente o nosso ar E o que eu sinto é muito pouco pra te enganar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estão dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Se amar Se amar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Perto disso é muito pouco Estão dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar E vejo fogo que me aquece de repente No instante que os carinhos Ousam se aproximar Ah, se eu pudesse te proar Que é diferente o nosso ar E o que eu sinto é muito pouco pra te enganar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estão dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios te curtir Sem mais rodeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Se amar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estão dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar É hora da gente se amar É hora da gente se amar Amém